Eu tô aqui, fica igual do rio, tá fazendo blusas agora. Eu aguento com a cabeça. Eu aguento com a cabeça. Tá vendo blusas, tá no forno aqui dentro. Dá o suco, Carol, me dá o suco. Eu vou dar a cara de cereja. Meu Deus do céu. Não foi. Ah, tá no forno aqui. Que menino louco. Que menino louco. Meu Deus do céu, eu não vou escutar ainda. Que menino louco. Lune. Nossa, tu as de tão forno. Tô mais, meu Deus. É coisa que eu tenho cabelo, eu gosto de luz. Vamos conversar daqui, morre de tarde. É, obrigado. Tô mais. Puxa, pêche. Passe-toi, Raphaël. Nossa, meu Deus do céu. Tô mais, pêche-toi. Passe-toi, pêche-toi, pêche-toi. Passe-toi, pêche-toi. Cô, tê, pêche-toi. Quê? Mais, pêche-toi, pêche-toi. Tô mais, pêche-toi, pêche-toi. Tô mais, pêche-toi. Ah, mas, tê, pêche-toi. Passe-toi no canal. Quero dar saída aí. Pode dar um tchau pra galera aí, eu vou morrer queimada. E o vídeo vai ficando por aqui, desse seu like. Valeu!